Música E aí niggas tranquilos, sejam bem vindos ao começo de mais uma retrospectiva niggas E bom pessoal, a gente sabe que antes de tudo esse aqui foi ano muito difícil pra muita gente Por causa do corona realmente foi ano complicado E muito fora do comum, uma coisa que a gente nunca viveu antes Que fez a gente aprender muita coisa nesse período Foi muito difícil sim pra gente também Mas o nosso objetivo sempre foi alegrar vocês E principalmente num momento como esse Então esse foi mais um ano que mesmo que num ano como esse A gente tentou extrair o melhor possível dentro de todas as situações E pessoal, antes de começar com essa retrospectiva A gente quer falar pra vocês que tá pra vir nesse canal A maior mudança de todos os tempos Realmente vai ser uma mudança muito grande aqui no canal A gente sabe que a gente tá acostumado a mudar muito, sempre tá mudando E é isso que é o bom desse canal, sempre mudando, sempre tendo crescer e evoluir E fevereiro se preparem que vai ser uma grande mudança Só que até lá tem uma pequena diferença No mês de janeiro a gente só vai postar um vídeo por semana Todo domingo de janeiro vai ter um vídeo Vai ser já uma parada diferente Mas quando chegar fevereiro meus amigos Se preparem que a parada realmente vai ser outro nível E antes que vocês aí já estejam reclamando É pra se preparar pra fevereiro 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 Então vamos começar essa retrospectiva Bom, esse sim foi o ano que a gente mais mudou de casa Quase todo ano a gente muda Mas só esse ano a gente morou em três casas diferentes A gente começou o ano na casa que a gente tinha chamado oficialmente de Neagle House Mas sem nenhum número Ainda fazendo muitos vídeos outros níveis lá E aí logo em seguida a gente se mudou pra uma nova casa O que a gente chamou de Interrogação House Uma casa que nunca saiu o nome dela E mesmo a gente sendo expulso depois de dois meses A gente ainda assim fez muitos vídeos outro nível naquela casa Mas como a gente foi expulso E aí a gente finalmente veio parar nessa casa aqui Num lugar de férias basicamente Que tem resort, que tem tudo E deu pra fazer muitos vídeos da hora aqui pra vocês E além de muitas dessas mudanças de casa Teve a minha primeira mudança física Esse foi o ano que logo no comecinho Eu fiz a minha primeira tatuagem Uma homenagem pro Duque E ainda não satisfeitos pessoal Nesse ano a gente basicamente deixou uma roleta de colher Qual tatuagem a gente ia fazer Então né Eu não posso rir né Não se mexe Meu amigo, não Não, não é isso mesmo Pode ficar pela metade E quando a gente achava que não tinha como ser mais outro nível pessoal Esse ano a gente fez os vídeos mais épicos e mais irados na nossa história do canal Tipo assim, pros vídeos surreais Uma das loucuras desse ano foi quando a gente decidiu Que a gente ia passar 24 horas no meio de uma floresta A gente comprou umas barraquinhas Pegou uma trilha de horas E foi parar no meio da floresta Uma floresta que tinha ursos E era literalmente no meio do nada A gente já teve muito encontro com animais Mas dessa vez, esse ano Foi uma experiência muito única A gente viajou pra um dos maiores santuários dos Estados Unidos E viu de perto vários animais exóticos A gente nunca imaginou que a gente veria na vida Mais uma experiência com animais surreais que a gente teve esse ano Foi fazer o desafio do último a sair do círculo da jaula de jacarés ganho A gente nunca esteve tão próximo desses bichos Que são uma parada que parece literalmente um dinossauro O feito histórico que a gente também fez esse ano Foi ficar um dia inteiro na casa do histórico jogador de NBA Shaquille O'Neal Uma mansão de mais de 110 milhões de reais A gente realmente teve a experiência de como era viver nessa casa durante um dia A gente podia usar a piscina Conhecer todos os quartos O closet dele A sala de troféus E com certeza é algo que a gente vai levar pro resto da nossa vida A gente também fez o vídeo que mais envolveu o trabalho em equipe e mais em santo A gente montou uma torre de trampolins no meio do mar Foi uma loucura A gente teve que levar todas elas pra praia Montar tudo lá na correria E levar pro meio do oceano E foi uma parada literalmente de outro nível Sem contar também que esse foi o ano que a gente fez muita coisa aleatória Fizemos um desafio que parecia impossível Colocamos um pula-pula dentro de casa Me pintaram inteiro de verde Depois nos pintamos de teletubbies Compramos um caixa eletrônico Colocamos uma casa embaixo d'água Dormimos no telhado da nossa casa Então esse ano também a gente sentou pra poder resolver uma treta que ficou lá no passado A gente revelou tudo pra vocês sobre a nossa treta com a Brackman E esse ano a gente pode dizer que a gente fez a parada mais épica da nossa vida A gente nunca imaginou que a gente seria donos de um banco Exatamente pessoal, adquiriu o NeagleBank Que pra quem não sabe é um banco 100% digital pra todas as idades Sem dúvida nenhuma é a maior maioria da nossa vida Então se você aí também não baixou ainda o NeagleBank Clica aí na descrição Já são mais de 200 mil usuários E em dois minutos você cria sua conta E com qualquer idade você pode começar a mexer com o seu próprio dinheiro E bom, essa foi a nossa retrospectiva desse ano E mesmo em meio de toda essa dificuldade A gente pode sim dizer que 2020 foi o melhor ano das nossas vidas Mesmo a gente sabendo que pra algumas pessoas não foi Então a gente espera que pelo menos com o nosso conteúdo A gente possa ter ajudado de alguma forma A gente quer aqui também pessoal deixar nossos consentimentos Pelas pessoas que foram afetadas pelo vírus A gente sabe que foi um ano muito difícil pra muita gente Mas a gente quer que vocês aí que estão assistindo Esse ano novo 2021 com o mesmo pensamento que a gente Que 2021 vai ser o melhor ano das nossas vidas E aí E aí E aí Tchau.